Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a MMORPG, tá aí com dois aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, no vídeo de hoje nós vamos continuar nossa campanha aqui, né, inclusive, deixa, cara, a gente tem que bolar uma solução pra isso aqui. Vocês me deram algumas dicas, a gente vai tentar implementar elas hoje, já vou falar dessas dicas pra vocês. Mas antes de falar dessas dicas pra vocês, eu quero dizer o seguinte. Gente, deixa aquele like aí, deixa nos comentários, pedindo quais os episódios, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho se você não é inscrito. Fica por aí todo o conteúdo que eu trago sempre aqui pra vocês, tá bom? Isso é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. E outra coisa, galera, que eu quero contar pra vocês é o seguinte, essa aqui é importante, ó. Saca só, galera, saca só. Pra quem não me segue lá no Instagram, a hora é essa, sabe por quê? Lá no Instagram eu vou fazer um sorteio tanto para membros, né, e padrinhos e tudo mais do canal, quanto para inscritos comuns, tá? O que que eu vou sortear no Instagram? Eu vou sortear dois headphones, tá? Todos, dois headsets, melhor dizendo, a Head Dragon, tá bom? Então eu vou sortear dois headsets Head Dragon lá, um para os padrinhos e contribuintes do canal, e outro para inscritos comuns, tá? Então me segue lá, arroba canal do Waka, tá bom? Arroba canal do Waka, é o nome do meu Instagram, e me siga também, se você tem interesse em programação, lá no arroba doutor Waka, tá bom? Doutor Waka é meu canal de programação, também tem um Instagramzinho lá que eu coloco conteúdo todo dia pra vocês, e também tem um canal no YouTube, tá bom? Vou tentar deixar os links aqui na descrição depois pra vocês. Tranquilo? Me segue lá que vai ter esse sorteio. O sorteio vai ser uma mescla aqui em YouTube, Instagram, enfim, vocês vão ver como é que é, mas vai ser importante você me seguir lá. Vamos lá, galera. Ok, vamos continuar aqui. E o que que acontece, galera? Essa zona aqui, ó, ela realmente tá meio quebrada, né? E qual que é o problema? Alguns de vocês me disseram o seguinte, Waka, será que aquela missão, deixa eu até, vamos clicar aqui no NPC de missões, esse aqui, ó. Esse NPC de missão, ele dá a missão ali justamente pra... É você? Não é você não? Ah, então é esse NPC aqui. Ah, então não tem o que fazer, galera. Quem tá dando a missão pra destruir os kobolds, é esse NPC aqui, ó. Cinco kobolds apenas, tá vendo? Ele pede pra destruir cinco kobolds. Me disseram o seguinte, será que o Arca aqui não tem como colocar pra missão ter que destruir dois monstros diferentes? E na verdade, galera, não dá. Porque se eu trocar pra cá, ó, se eu trocar pra cá, ó, ó, pum, viu? Troca completamente a região, tá vendo? Então, isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema, certo? Isso aqui é um problema. Talvez o que dá pra fazer é colocar aquele cara lá de dentro e mandar destruir as spiders. Aí nós vamos ver mais pessoas ali destruindo as spiders. Mas do contrário, acho que vai ser complicado. Inclusive, vamos tentar fazer isso, vai. Deixa eu clicar nele aqui, se bem que eu acho que ele tá lotado de quest. Não dá pra colocar mais quest nele, infelizmente. Ah, que pena. Que pena. Tá bom. Enfim, iris ou iris, não tem muito que a gente possa fazer. É isso, né? Tem o nosso crack aqui, ó. Acabou de logar. Nosso cara nível 3, né? Que a gente tava acompanhando. Deixa eu ver. Ele tem conhecimento aqui do jogo. Legal. O que ele tá pedindo aqui? O history dele é bom. Ah, eu acho que ele não tem nenhum request por enquanto. Então tá tranquilo. Dá a desmisa aí. E vamos ver o que que acontece. Galera, o que que acontece? O que que a gente tem que fazer, né? Nós temos que construir mais uma área. E essa nova área vai ser a área de nível 4. Eu tava pensando em fazer essa área exatamente aqui, ó. Porque a gente pode ou fazer uma cidadezinha aqui, ou uma cidadezinha aqui nessa... Ah, nesse cantinho aqui. Eu gosto da cidade naquele cantinho. Vou colocar uma passagem aqui sobre as mãos. Ah, eu tenho que comprar o lugar primeiro, né? Oh, crap. Tá bom, vamos lá. Ah, eu quero comprar uma grid. Compra esse lugar aqui, por favor. Thank you. Ah, eu quero subir o nível desse lugar. Ok. Eu quero ir pro nível 4, galera, por favor. Thank you. Infelizmente, galera. Uma coisa que eu acabei de descobrir é o seguinte. Pra você conseguir transformar o nível de... Oh, crap. Não, 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 não. Tá zoando. Pra você conseguir transformar o nível de um lugar em mais de um nível, você tem que fazer assim, ó. Um, dois. Certo? Aí ele vai pra até nível 2. E daí daria, por exemplo, certo? Por exemplo, pra colocar a região aqui das Spiderlings, por exemplo. Aqui, ó. Região das Spiderlings como nível 2, tá vendo? Então, isso aqui é o jeito de fazer. Contudo, né? Até tem aqui na ferramenta, a própria ferramenta, olha só. A própria ferramenta de níveis. Cadê? 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 Aqui, grid. Quando a gente vem aqui, ó. Ele coloca lá. A gente pode ajustar o nível, tudo mais, etc. Em progresso. O suporte para o range, né? De níveis. Somente está habilitado parcialmente. Você vai ter melhores resultados com regiões de um único nível só, tá vendo? Então, o próprio jogo, ele recomenda que você não utilize assim, ó. Que você utilize assim, certo? Então, de fato, dá pra fazer assim, mas a gente tem que clicar e arrastar dessa forma. E daí transformar uma região em vários níveis. Poderia colocar essa região nível 3 como 3, 4 também. E essa região aqui como 4, 5 ou alguma coisa assim. Não é uma ideia, não. Vamos testar isso. Vamos testar isso. Vamos colocar aqui 3, 4. E vamos trabalhar um pouquinho mais nessa região aqui, certo? Beleza. Então, aqui estão os ursos, né? Vocês mesmo falaram. Uaca, o que o urso tem a ver com o deserto e tal? Mas a gente não tem muito a ver, galera. Mas eu não tenho uma quantidade de... Eu não tenho tantos monstros aqui disponíveis por enquanto, né? Então, enfim. Deixa aí. Tá. Então, eu tenho esse monstro de elite aqui. Eu tenho a missão aqui dos ursos. A gente pode colocar uma outra área aqui. Deixa eu pensar onde a gente vai colocar outra área de mobs aqui, galera. Um segundo. Ok, galera? Fiz a área dos kobolds aqui. Tem um kobold chefe ali no meio, né? E aqui ficou legal porque esse lugar aqui é defendido por torres. Tem uns canhões aqui e tudo mais. E aqui, justamente, eles estão construindo algumas máquinas de circo aqui. Tá vendo? Justamente fica parecendo que eles vão tentar invadir ali. Achei bem legal dar uma temática decente aqui. Uma temática legal, né? Deixa eu passar a networking pra cá. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que vale a pena trazer daqui. Beleza. A gente trouxe daqui. Então, isso aqui, em teoria, é pra tá ativado, certo? É pra ativar. Tá ativa aí. Legal. Essa área aqui, ela vai ser uma área nível 4, certo? Aplica. Perfeito. E esse NPC aqui... Eu não sei que nível que ele tá. Ele tá nível 3, ok. Não. Não, não, não. A gente pode colocar dois, né? Um nível 3 e um nível 4. Eu que gosto da ideia. Pode colocar aqui um nível 4. Coloca outro kobold aqui, certo? Vai ter um kobold nível 3 e um kobold nível 4. Beleza? Ele é maior, tá vendo? Então, os dois kobolds que são líderes dessa região aqui. Essa região poderia ser nível 3, né? No caso. Fazia mais sentido. Mas deixa aí nível 4, né? A gente pode colocar mais light aqui. Um pouco menos de kobold, certo? Gosto da ideia? 44 kobolds aqui dentro? Acho que eu gosto da ideia, galera. Acho que eu gosto da ideia. Acho que eu gostei. Beleza? Beleza. Então, tranquilo. Vamos aqui no nosso NPC de quest. Cadê ele? Eu confesso que eu não me lembro onde ele tá. Acho que é o maguinho aqui, né? E eu acho que a gente só tem uma game, certo? Exato. Ele só tem mais uma quest. Tá? Deixa eu... Vamos criar outro NPC de quest aqui então, galera. O próximo NPC de quest, ele vai ser justamente... Ah... Um kobold bonzinho. Vai ficar aqui, ó. Um kobold bonzinho é o kobold que tá tentando ajudar todo mundo, certo? Beleza. Então, esse NPC aqui, uma das missões dele vai ser justamente a de mandar a pessoa vir falar com esse NPC aqui, certo? Beleza. Ok. Você viu o Swift, né? Beleza. Ok. E as missões desses caras aqui vai ser best e kobolds. Beleza. Tem que matar cinco kobolds. Isso aqui vai ser... Matar o kobold elite nível 3. Cadê ele? Cadê o cara, velho? O cara pra ser gigante. Cadê o cara? Ele escondeu, velho. Cadê o cara? O que é o cara? What the fuck? Esse aqui é o quatro, né? O cara aqui é o nível quatro, não é? Não, ele é o nível três. Tá certo, ok? E a próxima missão é para matar o nível cinco. Beleza? Nível quatro, nível três. Nível quatro. Ok. Talvez... Não. Ah, dos kobolds primeiro, né? Vamos editar essa coisa que eu quero. Que ele mate um pouco mais de kobolds. Oito kobolds, tranquilo, né? Perfeito, perfeito, ok? Mais um NPCzinho aí. A gente ficou com uma área aqui livre. Depois a gente constrói ali. Mas isso aqui é o início das nossas missões. Cara, eu gostei muito desse lugar aqui. Eu vou ser sincero. Eu gostei muito desse lugar aqui. Eu achei que ficou muito da hora. Muito legal. Muito divertido esse lugar aqui. Dá um save aí. Beleza? Aqui no overview. Como é que tá a galera? Finanças. Dinheiro tá começando a subir bastante, né? As vendas estão indo. A gente tem um banco aí. Tem os advertises que agora a gente pode fazer mais. O hate do MMO tá ótimo. Tem um monte de gente falando sobre o MMO, que é muito bom. Tem algumas buzz negativas ali, que é ruim, né? Seria interessante coletar a ideia das galeras. Vamos aqui nos reports. Dove and reports. Ok, ok. Eu tenho que dar um target? Ok. A galera tem falado bem. Eu gosto desse cara. Eu continuo morrendo. Continuar morrendo é meio foda, né? Tem muita gente chata aqui no chat. Quem tá falando que continua morrendo? Tá morrendo onde? Ali? A galera tá morrendo muito aqui, né? Talvez a gente tenha que melhorar essa estrutura aqui. Talvez nerfar um pouco os crocodilos. A gente já vai mexer com isso. Muita gente chata no chat. Não pode fazer nada. Onde vocês não acharam lugar pra fazer... Uh! Aqui? Uau! A gente precisa de mais ins aqui. Tá bom. A gente vai fazer isso. Tá. Beleza. Então, vamos resolver o problema das ins primeiro. Buildings. Isso aqui é a ins, certo? Nossa, que é a taverna. Isso, perfeito. Vou colocar umas tavernas gigantescas aqui, ó. Certo? Vou colocar mais uma ins aqui. Puxou. Ok. Salvo engano, tinha como evoluir essas ins, não tinha? Salvo engano, tinha como. Ou não tem? Não tem? Tinha quase certeza que tinha como, galera. Não me lembro exatamente como. Mas quase certeza que tem como, tá? Vamos fazer outra... Outrainha aqui. Tá bom? Todas é 1k. Vou colocar mais um aqui, talvez. Era pra dar, né? Dá não? Essa linha aqui, ela costuma ocupar mais espaço que as outras. Eu coloco aqui. É melhor colocar assim. É, aqui aparentemente não tem um lugar... Ó, coloca aí. Vou espalhar umas ins aí e pronto, né? Assim a galera para de encher o saco. Beleza. Outra coisa que a gente quer ver... Cara, tinha que ter um jeito de melhorar essas ins, né? Não é possível. É, não me parece que tem. Não me parece que tem. Mas ok. Além disso, vamos olhar os próximos pensamentos. Aquela coisa que eu tinha que arrumar também. Crowded. Aqui tá meio crowded mesmo, né? Tá um tanto quanto crowded. Talvez construir uma outra área. Região nível 1 também. Não seja mais ideia. Talvez a gente faça isso. A região de spawn também. O cara pode dar spawn aqui ou dar spawn aqui em cima, por exemplo. Criar outra cidadezinha ali em cima. Isso é bem possível. Ah... Tem muita gente agora, né, galera? Uau. Quase 700 pessoas online. Muita gente chata. Muito legal. Ah, keep dying. Keep dying. Keep dying. Vamos lá. Vamos focar lá. Perfeito. Então a gente tem que arrumar isso aqui. Primeira coisa que eu quero fazer é ver como é que tá isso aqui. Serviço, crocodilo. Aqui tá crowded. Tá bom. Então isso explica. Vamos pra live. Primeira coisa que a gente quer fazer. Tá bom? Ah... Isso aqui vai colocar um total de 23 monstros aqui. São poucos monstros, né? Eventualmente a gente vai ter que colocar um pouco mais, talvez. Talvez light não seja o melhor. Vamos pra normal. Beleza. Outra coisa que a gente pode ver, galera, é o seguinte. É ver se esse monstro, ele não tá OP, né? O que ele tá fazendo? Ele tem base health de 6. Velocidade 4. É bem veloz, né? Ah... E essas coisas que tão batendo muito. Dano de 1. Codown de 1 segundo. Instant cash. Vamos colocar cooldown de 2 segundos. Pronto. Ah... E o próximo, o dano dele é 2. Tá bom? Isso explica. 1. 5. Pronto. E o cooldown dele também vamos colocar aqui de 2. Pronto. Bem nerfado, né? Bem nerfado o monstro. Bem nerfado. A gente poderia ter só clicado em nerf, né? Mas... Aqui, ó. Sempre tem o... Ela não é... É aqui, então. Ah, você não dá pra nerfar direto. Ah, realmente não dá, galera. Interessante. Porque... Nas classes, olha só. Não aqui. Aqui em overview. Não em overview. Aqui em design. Quando a gente vai aqui nas classes, galera. Se eu pego o wizard aqui, ó. Eu deveria ser capaz de nerfar ele. Cadê? Ah. Pera. Não faço certeza que tinha. Ah, aqui, ó. Pronto. Isso aqui é dado nível. Oh, crap. Não tinha quase certeza que tinha um botão automático de nerf, galera. Aprendimento não tem. Enfim. Ah, eu tenho que construir um reverse spawn point. Ah... E construí uma em... Lá... Em Fire Moon. Fire Moon é esse lugar aqui? Exatamente. A galera tá pedindo pra que isso aqui seja mais um nível 1, né? Obviamente que não é bom ter um nível 1. Talvez esse lugar aqui seria interessante ter um nível 1. Ah... Na verdade, eles querem simplesmente que eu construa nesse lugar aqui, né? Me deram isso como missão, ok? Eventualmente eu vou fazer, mas não agora. Por enquanto a gente tá tranquilo. Ah... Os bugs de parts estão ok, os tickets estão ok, né? Tá bom. Mais ou menos, na real, né? Mais ou menos. Vou colocar mais alguns devs aqui. Pra gente não passar sufoco nisso aí, não. Não estou afim. Tranquilo, tranquilo. Aqui tá meio crowded mesmo. Talvez mais uma região nível 1 não seja ruim. Se a gente pudesse fazer uma cidadezinha nesse lugar aqui, ó. E essa cidadezinha, a primeira missão dela fosse justamente destruir as aranhas. A segunda missão fosse ouvir falar com o NPC daqui. É isso aí. O que aconteceu? Hum... A galera não tá conseguindo entrar no servidor. Ó... A galera não estão conseguindo entrar porque não tem energia suficiente, né? Deixa eu ver aonde. Vou olhar aqui. The networking. Essa é a energia, é isso mesmo? Tem muitos usuários conectados aqui de uma vez. Pra arrumar isso, considere colocar outra região próxima, né? Com os mesmos níveis de serviço e tal. Numa crise, você pode adicionar mais servidores de networking, certo? Para aumentar a capacidade. Esses servidores vão dar um boost pequeno na região, na capacidade da região. Mas são extremamente caros. Mas eles podem aliviar pequenos problemas rapidamente. Conforme a região vai ficando sobrecarregada, a galera vai tentar conectar em outro lugar, etc, etc. Ou seja, né? Nós realmente vamos ter que construir outra região nível 1. E eu acho que a melhor região nível 1 que a gente pode construir vai ser aqui ou aqui nessa região, certo? Tá. Então, vamos colocar um servidor. Que dá um boost de 400 pessoas somente. Vamos colocar um servidorzinho aqui. Nossa, custa 10 mil um servidorzinho pra 400 pessoas. Muito caro. Eu acho que a gente tem que conectar ele, né? Conecta ele, então. Perfeito, conectou. Isso aqui é só pra passar a crise. Deixa eu ver se vai funcionar. Aparentemente funcionou, ok. Então, essa região aqui agora, ela consegue ter mais players logados, tá vendo? Ela consegue até 1.200 players. Mas, no geral, se a gente clicar nas regiões, elas conseguem ter somente 800 players, tá vendo? Bom, no final do dia, eventualmente, nós vamos ter que colocar mais servidores, né? Porque você não vai ficar fazendo um monte de regiões nível 1. Não faz muito sentido. Mas, enfim, né? Primeira crise aí, isso é bom. Porque quer dizer que a gente tem vários players logados. O que me deixa feliz. Certo? Vamos ver os reports aqui de novo. Galera, continua morrendo. Tá muito cheio, etc. Não posso achar um lugar pra colocar... Pra marcar como minha casa. Bom, tem um monte de inns aí agora. Inclusive, dá pra gente ver quantos residentes tem em cada taverna. E agora não creio que tenha muito, certo? É, agora tá bem espalhado. Agora a gente tem espaço, tá vendo? Legal. Eu tinha quase certeza, galera, que dava pra melhorar isso aqui. Não lembro exatamente como, mas quase certeza que dava. É, enfim, né? A gente tem que começar a cobrar pelos serviços. Vou cobrar aqui 2 de gold. Perfeito? Só pra tirar um pouco de dinheiro da galera aí, da mão da galera também. Beleza. Tá sincronizado e tal. Quer dizer que aqui também tá cobrando 2, certo? Exato. Beleza, então. Perfeito. Galera entregando as quests aqui pro NPC. Acho que o NPC tá indo muito bem. Obrigado. E a galera também... Uau. Galera, olha isso. É muito jogador. Meu Deus. Basicamente não tem monstro daqui. Respal. Respal. Olha isso. Respal. A velocidade que morre. Meu Deus. Respal. Plays mortos hoje. 13. Respal. Tinha que ter um jeito de aumentar o respal race desses lugares. A galera tá gostando desse lugar aqui, né? Então tem isso. Como é que tá aqui? A galera já não gosta tanto aqui. Né? 19 players mortos ali. Interessante. Como é que ficou aqui depois do nerf? Como é que ficou? Bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Inclusive a gente pode colocar Crowded aqui. Que eu acho que vai funcionar bem. Pode colocar Crowded. Sem grandes problemas. Sem grandes problemas, tá? Agora os mobs ali tão bem mais tranquilo. Talvez seria o caso até de... Colocar eles um pouquinho mais forte de novo. Como é que tá aqui? Aqui... Aqui tá tranquilo também, né? Os koboldos tão bem tranquilos, né? Tão bem sossegados. Ah... E aqui de fato talvez a gente tenha que começar a pensar em melhorar, né? E dar um upzinho nos crocodilos ali. Mas por enquanto tá tranquilo. Beleza? Beleza, galera. É o seguinte. Pelo vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. No próximo episódio, tá? Nós vamos fazer mais uma região nível 1. Pra colocar a galera pra dar spawn em outro lugar. Até pra mover essa galera aqui pra outro lugar. Ou talvez... Na verdade a gente vai fazer duas coisas. Colocar mais uma região como nível 1. E aqui dentro dessa região de nível 1 aqui mesmo que a gente já tem. Nós vamos setar uma outra cidade, um outro canto aqui. Onde a galera também possa dar respawn, tá bom? A gente vai fazer isso. Mais que um prazer vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Espero vê-los em breve. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.